Nós somos chamados, dizem os obsessores. Não pensemos que só existem obsessores que nos procuram por vingança. Por outros motivos também. O motivo que tem nos chamado a atenção, e dito pelos próprios obsessores, é que eles são chamados às nossas presenças por nós mesmos. Como? Vejamos os exemplos que nos esclarecem. Há alguns anos atrás dirigíamos uma reunião prática na cidade de Arasatuba, quando um médium ficou envolvido por um espírito muito agitado. E, entre outras coisas, diziam com muita convicção, que ele ia a muitos lares, incontáveis, pois eles me chamam. Querendo saber como, ele disse, pelos palavrões, pelos gritos, pelas brigas. Alimento-me destas vibrações, é como se uma força irresistível me puxasse para lá. No final de outubro de 2015, orientávamos um espírito que fora trazido de um lar onde permanecia sem nenhuma razão, a não ser a de querer ficar no ambiente, por gostar simplesmente. Perguntamos por que insistia em ficar lá e ele disse, porque ela me prende ali por seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações e me sinto bem lá. É importante lembrar que os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes geram energias. Se forem bons, energias boas. Se forem ruins, energias negativas que compõem a nossa aura e impregnam o ambiente à nossa volta. No caso das vibrações negativas, elas formam um ambiente propício para os espíritos desequilibrados, doentes, perturbadores, desocupados, pois os semelhantes se atraem. Esta é a lei da afinidade e da sintonia. No livro História do Espiritismo e Piracicaba e Região, de Eduardo Carvalho Monteiro, existe um relato que comprova tal fato. Numa das viagens de trem que fazia como palestrante espírita e representante do jornal O Clarinho Revista Rie, de Matão, João Leão Pita. Alguém o interrompe em sua leitura e respeitosamente indaga se lhe era um Sr. Pita. Confirmado, o desconhecido pede-lhe que o ajude a conversar com um parente ali presente. Tomado por um espírito. Pita, então inicia um diálogo com o espírito que envolvia o jovem. Perguntado por que estava assediando o moço, a entidade dizia que não queria aquilo. Mas que o fulano era quem o atraia com seus vícios. Pita argumentou com o espírito, mas se você corresponde ao chamado, é porque você está na mesma faixa mental que ele, porque semelhante atrai semelhante. Não o atenda quando ele o chamar, que você passará bem e ele também. Bem, podemos ver, pelo exemplo, que nós encarnados também atraímos os espíritos infelizes. Quando nosso comportamento se assemelha ao deles, e não somente eles nos procuram. Então a nossa responsabilidade é grande nas obsessões. Nunca algo ocorrerá nesse sentido se não estivermos com a nossa parte de responsabilidade. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, CAP.28, diz Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é alvo neste mundo. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, o mais frequentemente, para livrá-lo do obsessor. Fonte, Antônio Carlos Pies e Gili Fonte, Antônio Carlos Pies e Gili